Vamos ver a Mozartão, tu sabe ainda? Vamos ver, vamos! 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 Aí! Cada um leva um belo sofrido Meu rapaz, coração Arruqueça do meu peito, eu não chora Me vai amar, meu coração Arruqueça do meu peito, eu não chora Sou uma vela frática, eu vou sempre atentar Pra te fazer feliz Fui atento às mãos, a boca, a boca, a boca Vem dentro de você quase pessoal Eu te fiz feliz Porque eu Pensei que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu rapaz, coração Passa do meu peito, eu não chora Meu rapaz, coração Passa do meu peito, eu não chora Meu rapaz, coração Passa do meu peito, eu não chora Passa do meu peito, eu não chora Meu rapaz, coração Passa do meu peito, eu não chora 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 Eu não chora